Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês aqui missões secundárias e hoje a gente vai fazer uma das missões secundárias das indústrias Octavius aqui, o laboratório, né galera? Do Peter com o Dr. Octopus, querendo ou não, e a gente tem, né, aqui das lâminas e também temos dos circuitos. A gente vai fazer primeiramente aqui dos circuitos, tá galera? A gente já fez algumas aí durante a gameplay, né? Eu vou estar linkando agora, né, botando essas partes aqui pra vocês e a gente continua aqui com o resto dos circuitos, beleza? Primeiramente, esta mesinha aqui, né, corresponde aos circuitos. É melhor eu revisar o que o Dr. anda desenvolvendo e conferir o trabalho dele. Temos alguns desafios aqui, né galera, pra completar. Projetos de circuitos serão desbloqueados conforme você avança no jogo e tudo mais. A gente pode ir completando eles pra ir ganhando experiência, olha só. Também dá pra focar e fazer tudo de uma vez, né? Os 10 de uma vez. Mas eu vou fazendo aqui com vocês assim. O Dr. tava tentando melhorar a granularidade do atuador. Fechou. Legal. Resposta super suave. Deixa eu ver se dá pra aumentar a força do aperto da prótese. Fechou também. Melhorou. É bom evitar apertos de mão violentos, no mínimo. Os dois concluídos. Acho que o Dr. já foi embora. Hora do trabalho, aranha secreto. Será que tem algum negocinho novo pra gente ajudar o Dr. aqui? Eu não lembro aonde que avisa se tem algo novo ou não. Ah, já tem alguns, ó. Vamos fazer já também, gente? Interessante. O Dr. tá integrando um sistema básico de mapeamento espacial. Tá. Subir, né? Na verdade, eu já comecei errado, mano. A gente vai ter que vir assim, ó. Fechou. Sucesso! Sucesso! Tá. Esse aqui já é mais complicadinho, né? Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui. Vamos chegar... Ah, entendi. Tá. Vamos chegar por aqui, galera. Mais um. Vai ser esse. Tá aqui um mais dois. Na verdade, vai ter que ser mais um também, velho. Um. Mais um. Um. E... Esse aqui não vai rolar. Vai ser esse. E aqui eu tenho que botar um mais dois. Pra diminuir um depois ali, né? E... Aqui diminui um. Quatro de quatro. Fechou bonito. Eficiência de energia. Fechar em oito, mano. Cara, isso aqui, na verdade, a gente tem que ver depois só, né? Deixa eu ver onde é que eu tenho que descer. Posso fazer esse caminho pra cá. Desce aqui e vem aqui, né? No princípio, daria pra fazer isso. Aí depois eu vejo o que tá faltando. Hum, mas aqui já não tá rolando. Já não tá rolando, velho. Daria pra eu botar direto? Aqui, galera. Cinco. Quatro. Mais fácil, né? Bem mais fácil. Muito mais eficiente. E provavelmente mais seguro. Calibração de microcabo. Quando que eu fiz esses três ali, mano? Eu lembrava de ter feito só dois. Mas eu posso estar enganado. Quem sabe eu tenha feito mais. Mas vamos lá. Vamos pra calibração de microcabo, então. Chegar com voltagem quatro lá do outro lado. Eu acho que a gente vai ter que passar, né, galera? Por um dos verdes. Não tem o que fazer. Em algum momento a gente vai passar por um dos verdes. Então vamos lá. Pode fazer assim. Aí colocamos aqui um mais dois. Qualquer coisa depois a gente troca, né? Não tem problema, é isso? Aí aqui a gente coloca um menos... Na verdade, vamos colocar um menos um, velho. Beleza. Beleza. Aqui. Aí um mais três. Aí eu posso simplesmente... Ah... Acho que vai ter que passar por ali de novo. Bom, depois eu ajusto, então. Questão de valor eu ajusto depois. Tá. A gente tá perdendo aqui. Quem sabe tirando esse aqui, colocando mais três de novo. Fechou quatro. Beleza. Sucesso. São missões bem simples, né, galera? Subsistema de aprendizagem automática. Vamos lá. Dá bastante experiência também. Chegar com voltagem em dois lá do outro lado. Já vou utilizando o que dá pra usar aqui. Vamos negativar aqui menos dois. Aqui não vai rolar. Precisa ser assim. Ok. Aí aqui a gente pode colocar menos três. Bota passagem. Bota passagem. Aqui a gente coloca um... Mais três, tá bom? Aqui mais quatro. É isso, galera? Fechou. Fechou. Coisa linda. Sucesso. Interface intercraniana estágio um. Partiu. Opa, aqui tá grandão o negócio, né? Tá grandão. Vamos lá. Tem que subir aqui de qualquer jeito, então. Passagem. Ah, olha só. A gente tem uma peça nova aqui, né? Um T. Interessante. Voltagem. Voltagem. Três. Igual eu falei pra vocês, depois a gente troca qualquer coisa, né, galera? É assim mesmo. Ok. Passagenzinha. Bota mais três aqui. Assim. Passagem marota. Ah, aqui a gente tem uma escolha. A gente pode subir reto. Ou a gente pode dobrar já. Eu acho que a gente precisa subir reto aqui, galera. Como vai aumentar mais três ali... Né? A gente faz assim, ó. Eita, mas daí que não rolou minha paradinha, velho. Aqui já não rolou o que eu queria fazer, galera. Então, quem sabe eu tenho que colocar... Um assim aqui. Aí aqui a gente coloca... Esse assim. Se eu diminuir aqui, galera... Aí, fechou. Nem precisou ir pro outro lado. Será que tinha alguma outra forma de fazer ele? Interessante. Vamos lá pro estágio dois agora. O doutor insistiu na interface intracranial. Ah, olha só, mano. Tem que chegar em vários locais ao mesmo tempo esse aqui, pelo visto. Ô, louco, mano. Tá, então aqui obrigatoriamente vai ter que ser esse, né? Aí já chega em um aqui. Vamos chegar nesse aqui do lado também. Assim, né? Daí passa pra cima. Pode ser esse. Aí a gente diminui aqui. Umzinho. Ok. Agora, galera. Mano, que curioso, velho. A gente poderia... Será que tem que chegar em todos, galera? Não é possível. Porque se tiver que chegar em todos, a gente já não consegue completar aqui, né, mano? Aí a gente teria que trocar, tipo, aqui. Colocar... Sei lá. Nossa, muito estranho, velho. Bom, vamos seguindo, aí a gente vê. Tem que chegar com mais quatro. Tava mais três. Aqui a gente descontou menos um. Então, descontou pouco. É, mas não vai rolar, não. Mas você não precisa passar por lá? Vamos testar assim, então, galera? Vamos testar assim, ver como é que fica a situação. O que é que fica a situação? O que é que eu pensar? Caralho, velho. Tenso, viu? Tá tensa a coisa aqui, galera. Quem sabe é assim, então? Não sei se funciona. Cara, esse aqui é o primeiro que a gente tá com dificuldade, galera. Que loucura. Que loucura, mano. Tenho uma outra ideia. Eu acho que aqui vai ser mais fácil, viu? E se passar assim? E fazer assim? Ha, ha, galerinha! Aí, pô! Nossa, aí, ó. Lembramos. Boco de precisão. Partiu. Susamado, o que tá acontecendo aqui, velho? 9 de voltagem. Mano do céu, o que que eu vou fazer? Dá. Posso descontar 2 aqui. Mas imediatamente já ganhar uns aqui. Bota 3 aqui. Ô, delícia! Cara, tem maneiras diferentes de completar. Eu tenho certeza, galera. Porque tem muita coisa. Mas é isso, galera. É isso. A gente finalizou aqui agora, então. Mas é isso aí pelo vídeo de hoje, galera. Vocês, assim, concluíram todos os circuitos aqui dentro do laboratório do Octavius. Se vocês curtiram esse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal também pra apoiar esse conteúdo. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço, galera. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.